Demos a oração, alevante a minha guia, alevanta os pai bastão, vou aqui me levantando, nesta hora verdadeira, pra saudar o seu letreiro, vai seguindo com a bandeira. Senhora da Estrela, leva a mãe do Redentor, ó Senhora da Estrela, ao chegar em sua morada. Música 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 Ô meus folhão, você não quer tratar mais um pouquinho não? Não, ele não quer não. Padre do céu, você falou que ia tapar assim. Tapar sim, bachão. Nossa Senhora. Alô. Tem 14 galinhas aqui? Tem. Nossa Senhora. Nossa Padre, 146 frangos e 10 leituras. Ixi Maria. Pra mim não, que eu não tô a fim de falar nada aqui não. Você não quer falar nada? Você acabou de falar? Padre, ainda bem que eu não falo nada, eu sou mudo. Mudo. Eu sou muda a mente esquerda, né ô... Padre, nos vestimos nessa farda, para todos somos mistérios. Vou parar de brincadeira, começaram a falar nada. O que eu quero dizer? Não, não. Dizem mais velho, a turma. Ó, que eu quero em sua casa, Sintuardo, R.C., Recordando as escrituras, Da aliança eu lembrei. Vou falar da aliança, Redomeu, o rei Javé, O feito assim por ele, Por um homem chamado Noé. Deus disse a Noé, Com toda a sinceridade, Faça essa aliança convosco, Encontrada a propriedade, Faça essa aliança convosco, Ele não ser o meu sinal, Não haverá mais o dilúdio. Paralheiros causaram o mal, Põe os meus arcos na nuvem, É o sinal da esperança, Condenar não é o juízo, Lembra lá da aliança. Padrinho, Viva os três de ex-lã, Com toda a companhia, Viva o dono da minha vida, Viva o dono da casa, Com toda a sua família. Viva! Os outros, é todo mundo, Ninguém fala nada. Ó, padrinho, Agora eu deixo pra ele, Que meu rei já tá pronto. O rei já tá pronto? Se o teu tá pronto, O meu também tá. Não, o rei já tá pronto. Padrinho, Eu não tô com fome não, Já vim comigo. Ô, padrinho, Vim comigo. Ô, padrinho, Eu tô falando desde a da rua. É? É, ué? Só o princípio era verbo, Eu verbo era Deus. Ele estava no princípio, Ele era filho seu. Todas as coisas foram feitas, Sem Helena da Faria, Ele era a luz do homem, Também era a luz do dia, Ele era a luz da terra, Que nasceu no respledor, Com a luz do novo tempo, Viva o nosso Salvador. Os profetas anunciavam, A confissão das profecias, Descendente de Abraão, Menenu Jesus nascia, De Abraão gerou o Isaac, Através da geração, Jacó gerou a Judá, E a todos os seus irmãos, Judas Tamar gerou, Linda a família formou, De Deus vinha a benção, Aquela geração bonita, Tinha que continuar, Por isso que Tamar, Gerão Pérez e Zarás, Pérez gerou Esrão, Naquele mesmo dia, E foi assim que continuava, Essas profundas famílias, Continuando a geração, Por que não parava ali, Esrão por sua vez, Gerava o rei Davi, Então tem o Aliúd, Que seguia o seu caminho, Aliúd por sua vez, Gerava o rei Davi, Continuando a geração, Com essa linda as famílias, Como está nas escrituras, E também nas profecias, Rei Davi gerou Salamão, Que era a mulher de Urias, Urias gerou Robão, Que gerava a Bias, Continuando a geração, Essa sogra da família, Então veio o João Atão, Que seguiu o seu caminho, Eleão Atão mais uma vez, Gerava a Eleaquim, Eleaquim gerou Jacó, A geração veio continuar, E então por sua vez, A José a vida foi dar, José o homem bondoso, Trazia paz e alegria, Está escrito nas escrituras, Foi esposo de Maria, Ao lado dela e sempre presente, Batalhou fortemente, E cuidou do rei Messias, E cuidou do rei Messias, No momento de fé, Faço essa saudação, Olhando a outra ciência, Voltando a continuação, Jesus Cristo veio ao mundo, Destinado a sofrer, Vou falar a sua vida, Nas letras do ABC, Com A escrevo agora, Assim disse Cirineu, Com B escrevo Belém, Onde menino Jesus nasceu, Com C escrevo o caminho, Dos nossos três reis verdadeiros, Com D escrevo Davi, Nosso governo primeiro, Com E escrevo estrela, Que ilumina a nossa guia, Com F escrevo filho, Davi e G em Santa Maria, Com G escrevo glória, Glória ao Pai nosso divino, Com H escrevo ora, Que nasceu Jesus menino, Com I escrevo incêncio, Para o turno incenciar, Com J escrevo Jesus, Precisamos adorar, Com Ele escrevo lembranças, De quando meus três reis viajou, Também vem nas minhas lembranças, De quando Ele voltou, Com N escrevo menino, Maria e São José, Com N escrevo Nossa Senhora, Da cidade de Nazaré, Com O escrevo ouro, Que na terra é caridade, Com P escrevo pessoas, Da Santíssima Trindade, Com quem escrevo quero, Deus divino a encarnação, Com J escrevo Jesus, Com J escrevo Jesus, Oh, espera aí a R, né, Oh, padre, Espera aí onde eu falo, O outro está mudo aí, Deve ter perdido, Também antes a gente tinha falado, 349 gerações, Só um fala, Apertar o botãozinho que continua, Apertar o botãozinho, Que continua, Boa, 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 Com R escrevo rei, Eu rio de Jordão, Com esse escrevo se lembro, Daqueles tempos profundos, Com T escrevo tempo, Que Jesus veio ao mundo, Com o escrevo união, Um exemplo que Deus fez, Com V escrevo viva, Para Jesus em Santos Reis, Com X escrevo xadrez, Um jogo da antiguidade, Com Z escrevo Zaias, Um profeta de verdade, Nossa, Que cansaço, Tem mais, Tem mais, Irmão, Tem mais, Baixão, Os outros não te ajudam não, Baixão, Os outros não te ajudam não, Então eu tenho que falar sozinho, Tá vendo, Irmão, Você sabe falar? Vou terminar, Eu não sei, Você vai comer sozinho? Eu acho que eu vou comer sozinho, Né, Moisés foi o profeta, Deu muita paz e amor, Recebeu as leis sagradas, Deu poder do Criador, O povo muito irado, Tradava contra o seu nome, Dizendo que o sal ardente, Pouco a pouco nos consome, Tiraste nós lá do Egito, Para morrer de ser de fome, Deus ouviu aquela ira, E a Moisés veio ajudar, Caiu uma nuvem no céu, Para o sol não penetrar, Fez de uma pedra jorrar água, E do céu descer maná, Moisés subiu o monte Sinai, Se ajoelhou logo na frente, Retirando a sua sandália, Para entrar na estraça ardente, Ele ouviu uma voz do céu, Que era uma voz do Onipotente, E Deus falava com Moisés, Do outro do firmamento, Que em duas tábuas de pedra, Que Moisés ficou atento, Pois Deus do Pai Eterno, Os sagrados dez mandamentos, No primeiro mandamento, Para Moisés Deus disse assim, Não ouça só o ômega, O princípio, o meio e o fim, Não adorar a outro Deus, Adorar somente a mim, No segundo mandamento, Deus explica esta passagem, Para aquele que não entende, Deus deixou esta mensagem, Adorar o Deus Supremo, E não idolatrar imagem, No terceiro mandamento, Deus escreve com suas mãos, Sempre honrar o semelhante, Sempre honrar o seu irmão, E no quarto mandamento, Deus fez outra explicação, Ajoelhar e tocar joelhos, Na hora da oração, Aclamar Deus no céu, E não tomar seu nome em vão, E no quinto mandamento, O pedido Deus nos faz, É o mandamento divino, Que transforma amor e paz, Porque eu e as portas do céu, Para quem sempre honra as paz, E no sexto mandamento, Deus pede para não matar, Não terá feijão no céu, Tenha as mãos de sangue sujar, Porque a vida é a mão de Deus, E é só Ele que pode tirar, E no sétimo mandamento, Deus escreve e não retira, Parece que é tão banal, Mas para Deus isso causar ira, Deus pede para as suas leis, Para ninguém contar mentira, No oitavo mandamento, Deus escreve com as suas mãos, Sem pra honrar o semelhante, E também o seu irmão, E no décimo mandamento, Deus escreve sem mistério, É um mandamento muito duro, Mas para todos levar a sério, Porque não terás perdão, Os pecados de adultério, E com o décimo mandamento, As duas tábuas estavam cheias, Pedindo para o povo, Não cobiçar a mulher do próximo, E nem as coisas que são alheias, Porque esta é uma atitude, Na qual Ele muito odeia, Entregou os dez mandamentos, E fez uma explicação, Deus tirou nós do Egito, Para não a merda a escravidão, Quer falar um pouco irmão? Eu estou querendo isso aí, Olha para você ver, Eu estou falando desde a hora que eu cheguei, O outro ali está doidinho, Para vir cá cumprimentar ele, Esse aqui está assim, O outro ali está doidinho, Para vir cá cumprimentar ele, Eu não quero, Vem cá cumprimentar ele um pouco, Faz isso não irmão, Não faz isso não, Abrindo as escrituras, Eu contempo as profecias, As promessas do eterno, Nas palavras de Isaías, O evangelho de Mateus, A vinda do filho de Deus, Os três reis e as três marias, Procurava as três marias, Que saudade sentia delas, Procurei durante o inverno, O outono e a primavera, Mas quando chegou o verão, Deus falou no meu coração, Que eu ia encontrar com elas, A primeira imaculada, Mãe rainha de ternura, Nossa mãe aqui na terra, Mãe de Deus lá nas alturas, A serva do Espírito Santo, A mãe que sofreu tanto, Ó Maria virgem pura, A segunda é Madalena, Que o povo tinha julgado, Que ia ser apedrejada, Porque tinha adulterado, Mas Jesus perdoou ela, Dizendo, Atira a primeira pedra, Só quem não tiver pecado, E a terceira é Maria, Das colinas de Nazaré, Que recebeu Jesus, Lavou e beijou seus pés, E com carinho e muito zelo, Enxugou com seu cabelo, Perfumou com aloé, Já saldei as três Marias, Três mulheres santas e fiel, Todas traz nome de mãe, E traz a doçura do mel, Traz a paz contra as guerras, São três flores aqui na terra, São três estrelas lá no céu, Eu falei poucas palavras, Nesta hora verdadeira, Vou saudar a linda imagem, Que é da nossa padroeira, Vou falando estas palavras, Nesta hora e neste dia, Vou contar a sua história, Na linha das profecias, Na margem do rio Paraíba, Os pescadores foram encontrar, Jogando suas redes, Nada de peixe pegavam, Jogando as redes novamente, O corpo eles encontravam, Ao pegar aquele corpo, Todos três se estremeceu, Jogando novamente a rede, A cabeça apareceu, Juntaram o corpo com a cabeça, Para ver que imagem era aquela, Depois cobriu ela com manto, E levou para a capela, Uma imagem tão bonita, Neste mundo igual ninguém viu, Esta é Nossa Senhora Padroeira do Brasil, Ó Senhora Aparecida, Rainha da minha fé, A força de quem é forte, Escudo de quem não é, Põe a sua mão sagrada, Sobre a cabeça da gente, Consolo dos oprimidos, Proteção para os inocentes, Ó Senhora Aparecida, Cuida das nossas crianças, Nosso futuro inocente, Precisa de esperança, Ó Senhora Aparecida, Que está tão perto do pai, Me responda por favor, Para onde este mundo vai, Mostra a mágica da vida, E a força do perdão, O que devemos fazer, Para ganhar a salvação, Já saldei Nossa Senhora, Com seu manto cordianil, A todos eu peço uma salva de palmas, A Padroeira do Brasil, Nesta hora tão bonita, Escutai que eu vou falar, Vai pegando a santa imagem, Leva ela no lugar, Não vai desmachar a letra não? Não vai irmão, Está com fome, Porque o que é avião, Não vai desmachar a letra não, Não vai descansar a santa imagem, Obrigado.